O R32 é o novo gás aqui que se usa em todas as máquinas. Não vai conseguir encontrar a máquina com outro gás, salvo algumas pequenas exceções. O gás 407, por exemplo, é usado só pela indústria. Ninguém tem permissão de comprar esse gás a não ser a indústria. O R22, Portugal, é regido pelo Tratado de Kyoto, diferente do Brasil, que é o Tratado de Montreal. Qual é a diferença? O gás 22 aqui é extremamente proibido, não pode comprar. É assim, o sistema que está funcionando você não é obrigado a retirar. Mas aquele sistema que requer manutenção e você tem que mexer, você é obrigado a recolher o gás, mandar pro descarte e aquela máquina tem que ir pro lixo. Qual é o risco de você fazer de outra maneira? Pra já seria muito complicado, né? Imagina se você pegar uma máquina com R22, você não vai ter gás aqui pra comprar. Mas imagina que você conseguisse desmontar a máquina e no fim das contas o gás funciona pra todas as máquinas. O que não pode ter resíduo do outro gás na máquina interior. E o que que acontece? Como é que você tira o óleo de um compressor fechado se você não tiver uma indústria que faça isso? Aí no Brasil tem as retíficas dos compressores. Aqui não existe isso. Por isso não tem como você recuperar um compressor e meter outro tipo de gás nele. Pronto, é assim, não pode mesmo ter o R22. Ainda se usa o gás R410, mas são máquinas fabricadas há 10, 15 anos atrás no máximo e que também já não se vende mais justamente porque a transição agora é acabou, não vendemos mais e as novas R32 até que se consiga acabar definitivamente com R410 também, assim como acabou com a R22. Obrigado. Obrigado.